E esses escândalos que estão surgindo hoje na educação brasileira vão ser investigados por esta comissão. Esta comissão será dura com os escândalos de corrupção envolvendo educação, porque roubar dinheiro de educação compromete a vida de uma família inteira, compromete uma geração inteira a miséria e a pobreza. Boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigado pela confiança de todos os colegas que votaram em mim para a presidência da comissão de educação. Eu não tenho a menor dúvida de que esse vai ser o maior desafio do meu mandato e eu vou me dedicar e eu vou ser disciplinado e eu vou honrar da melhor maneira possível a confiança que foi depositada em mim. Se eu estivesse do lado de lá, eu responderia a ataques e provocações. Mas agora, ocupando a presidência de uma comissão, eu entendo que não é meu papel responder ataques, não é meu papel responder provocações. Eu acho que isso o próprio presidente deve mediar e o próprio presidente deve deixar com que os parlamentares se provoquem. A provocação faz parte do debate público desde o Senado atriense. Tenham suas posições, firmem os seus projetos, travem os seus debates. Tiago Mitrô tire o projeto de pauta de todo mundo, a não ser que no próximo acordo de procedimento a gente combine de acabar com retirada de pauta. Mas acho que não é papel do presidente ficar batendo boca com um membro da comissão. Agradecer mais uma vez a professora Dorinha, que durante o último ano conduziu de maneira absolutamente magistral os trabalhos desta comissão, com muito mais experiência e com muito mais profundidade do que eu jamais terei. E dizer que eu estudei numa boa escola privada, da minha trajetória escolar, uma boa escola privada confeccional, sem fins lucrativos. Tive a oportunidade depois de estudar numa boa escola pública técnica, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp. Estudei, foi lá, porque eu estudei processamento de dados, foi lá que eu aprendi a programar, me tornei programador. Acho que foi fundamental também, cada professor do ensino médio ao ensino fundamental, foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Não até aqui a presidência da comissão de educação, mas até aqui a estar numa boa universidade, a exercer um cargo de deputado federal, a ter condições de debater projetos em plenário. Cada professor, e a maior parte dos meus professores, tinham posições ideológicas opostas às minhas. Mas todos eles sempre me trataram com muito respeito, todos eles sempre estimularam o debate. Não fosse minha professora de redação, jamais teria me aprofundado, escrito, lido tanto. Não fosse meu professor de literatura, eu nunca teria conhecido as Memórias Póstumas de Brascubas, a Cidade e as Serras. Eu nunca teria conhecido o Primo Basílio. Eu não saberia se Capituto era o Bentinho, apesar que isso até hoje ainda não sei. Não teria toda essa riqueza, não teria todo esse aprendizado que eu tive e que para mim foi muito enriquecedor. Dentro do próprio parlamento, acho que eu aprendi muito. Dentro do próprio parlamento, eu tive na Comissão de Trabalho durante três anos, na Comissão de Constituição e Justiça durante três anos, debatendo direito constitucional, direito administrativo, direito trabalhista. Acho que aprendi e avancei muito também em todas essas áreas e continuo aprendendo. E é essa oportunidade que eu tive que eu acredito que todo brasileiro deveria ter. Como anda a nossa educação hoje? A minha primeira medida, como presidente da Comissão de Educação, é fazer, como todo bom estudante, a lição de casa. Durante as últimas semanas, eu passei me reunindo com professores de diversas universidades, com secretários de Estado, com o ex-ministro, com o ex-ministro Mendonça, o ex-ministro Rocieli, me reunindo com especialistas em educação para ter um diagnóstico sobre os principais problemas da educação brasileira e o que, nesse curto período de tempo, porque todos vocês sabem, é ano eleitoral, essa comissão vai funcionar o quê? Dois, três meses? Vai ser uma corrida de cem metros. Então a gente vai ter que trabalhar muito, nesse pouquíssimo tempo, para tentar resgatar um pouco do prejuízo que a gente teve na nossa educação. Escutei vários dos problemas que os estados têm, vários dos problemas que os municípios têm, e tenho certeza que vou escutar ainda mais, pedir para o deputado Edilvan, para escutá-lo sobre a sua experiência como secretário e para explicar como o Ceará conseguiu tirar do ranking de cem escolas do Brasil, duas eram do Ceará, as melhores, para oitenta e duas. Isso eu acho que o Edilvan pode contribuir e muito, e é um sujeito que sequer votou em mim para a presidência, mas que tem muito mais conhecimento do que eu, para a gente implementar um programa nacional e fazer com que a educação avance. Mais do que isso, a gente precisa lidar com um problema grave que a educação brasileira, ela se transformou numa mera burocracia para você conseguir o diploma. A educação brasileira, hoje o sujeito passa pelo ensino médio, passa pelo ensino fundamental, sai sem saber fazer absolutamente nada. Outro dia, estava me reunido aqui com donos de supermercados, eles estavam falando, o sujeito sai do ensino médio, o que eu preciso ensinar para ele quando ele é um caixa de supermercado? Eu preciso ensinar ele a dar bom dia. Não é, não preciso ensinar ele a lidar com caixa, a operar a máquina, não. Coisas assim, das mais basilares, que a gente não tem. E do ponto de vista orçamentário também. Eu pedi para a consultoria de orçamento da casa, fazer um levantamento sobre os gastos com educação. E a gente gasta três vezes mais com o ensino superior do que com o ensino básico. Aí, quando a gente para para ver a ciência, a boa ciência respeitada, que deve ser valorizada, a tese do Prêmio Nobel, o James Heckman, ele diz que a fase mais importante de um ser humano para a sua formação está entre os 0 e 6 anos de idade. A nossa Constituição diz que no orçamento e nas políticas públicas, as crianças têm que ter prioridade. Mas no orçamento para a educação, não são as crianças que têm a prioridade. Pelo contrário, pelo contrário. Não só são pessoas mais velhas que têm a prioridade na educação, que é quem já está na universidade, como o sistema brasileiro. E aqui a gente pode ter divergências. Mas, na minha avaliação, vendo o orçamento, vendo a última lei orçamentária, a educação pública brasileira se transformou numa máquina de tirar dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. Porque o mais pobre é refém de uma escola. Como a gente está vendo aí, escola que não tem privada, que o cara precisa utilizar balde para dar descarga. Ele estuda nessa escola e paga a universidade de alguém que é rico. Quem está na universidade pública é rico? Não, não é rico. É um cara de classe média. É um cara que está numa condição, por pior que esteja, melhor do que aquele que teve o ensino básico péssimo dos 0 aos 6 anos. Para vocês terem uma ideia, o levantamento do Instituto Mercado Popular mostrou que a chance de um aluno, de uma família, que tem uma renda familiar per capita de até R$ 400, a chance de um aluno que veio de uma família, perdão, R$ 250, a chance de um aluno que veio de uma família, que tem uma renda familiar per capita, ou seja, tem uma pessoa que ganha um salário mínimo e três pessoas que são sustentadas por essa pessoa que ganha um salário mínimo. A chance do filho dessa família entrar na universidade pública é de 2%. É praticamente nula. E a chance de quem tem renda familiar per capita de R$ 40 mil, que em regra somos nós que estamos aqui em Brasília, que mais concentramos volume de pessoas que ganham mais do que R$ 40 mil, é de 40%. Ou seja, a gente está sucateando a educação básica, peguei os dados de ontem. 40% das crianças não sabem ler e escrever. Ler e escrever, esse sujeito está condenado. É um sistema de perpetuação de miséria, de pobreza, de desigualdade social. E o que a gente vai fazer para resgatar essas crianças? Que programa a gente vai implementar? Em São Paulo, para tentar resgatar um pouco do prejuízo da educação no ensino médio, a gente está dando, a gente, como se eu fosse o governo, mas o governo de São Paulo está dando o quarto ano de ensino médio. Tem como obrigar o cara a fazer o quarto ano? Não, porque a lei diz que no terceiro ele termina. Mas aí ele paga uma bolsa, toma uma bolsa e você faz o quarto ano. O Estado do Tocantins tem outra solução. O Estado do Tocantins, ele pega um professor, tem 40 horas de trabalho, 20 horas aula. As outras 20 horas, ele pega o melhor professor e faz com que esse professor dê aulas sobre didática para os seus colegas de carreira. E se torna um multiplicador de escolas de qualidade. Nós temos várias, várias e várias experiências que eu tenho estudado e me aprofundado ao redor do país, nos estados, nos municípios e que nós podemos fazer dar certo no Brasil. A gente tem um exemplo da Coreia do Sul. A gente tem exemplos de vários países em que o investimento em educação básica foi pesado e se reverteu em resultado. E não é só investimento. Não é só investimento. Uma coisa que me incomoda no parlamento é que sempre que se fala em educação é sempre dinheiro, mais dinheiro, 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 proporcionalmente a gente já investe mais do que o seu OCDE em relação ao PIB em educação. A gente tem um problema de gestão também. E um problema de gestão que não é só falta de experiência. É um problema de gestão que também envolve canalice. E que isso vai ser objeto, não tenham a menor dúvida, desta comissão de educação. Eu tive um excelente professor no ano passado chamado deputado Áureo Ribeiro, que foi presidente da Comissão de Fiscalização. Eu aprendi a lidar com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União. E esses escândalos que estão surgindo hoje na educação brasileira vão ser investigados por esta comissão. Esta comissão será dura com os escândalos de corrupção envolvendo educação. Porque roubar dinheiro de educação compromete a vida de uma família inteira, compromete uma geração inteira a miséria e a pobreza. Você entregar... Eu estudei robótica no meu ensino técnico, no colégio público. Um kit Arduino de robótica custa, deputado Tiago Mitrô, 250 reais. Um kit em que, em três anos de colégio técnico, a gente não consegue aprender tudo. Um kit avançado custa 500 reais. Que é um kit que, em cinco anos de faculdade, você não consegue aprender tudo. Foram comprados kits de 26 mil reais. Meu amigo, estão ensinando o quê? Um Elon Musk a programar? Em escola aqui não tem privada. Alguém tem alguma dúvida de que isso precisa ser investigado? Alguém tem alguma dúvida de que mais? De que esta comissão, e eu sou presidente, eu não sei exatamente regimentalmente se eu poderia ser o autor disso ou se não, mas fique a ideia já para vocês. Deputado Ivan Valente, inclusive, o deputado Tiago Mitrô, vamos fazer uma visita técnica e vamos até a escola que recebeu o kit de robótica mostrar que tem aluno do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano na mesma sala recebendo o kit de robótica. Aí o professor, que vai fazer o quê com aquele kit de robótica? O cara não está conseguindo ensinar o cara a fazer soma? Mesma coisa quando o Tribunal de Contas da União recentemente ainda levantou mais de 174 milhões de reais em compras nesses artigos. Eu sou um dos maiores defensores que se tem a programação no ensino básico. Eu acho que tem que ter programação no ensino básico. Eu me tornei um programador, o que eu faço hoje tem a ver com programação? Não tem absolutamente nada a ver. Mas eu não tenho a menor dúvida de que as aulas que eu tive no técnico, a experiência que eu tive no mercado de trabalho no ensino técnico, as aulas de lógica que eu tive no ensino técnico, de matemática que eu tive no ensino técnico, me ajudaram a aprender a aprender e a estar aqui hoje e me aprofundar em matérias que eu nunca tive contato em nenhum momento da minha vida. Eu fui relator há dois anos da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Eu não sabia nada. o que era lock, lock, lau, ei, a rima. Isso aí que aprendi tudo pela capacidade de aprender e a aprender. Começa no ensino básico. É a tese, é a tese do Hackman, do Hackman. Cada um dólar investido num sujeito que tem de zero a seis anos, treze dólares são revertidos para a sociedade. É o maior retorno. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sucatear a universidade. eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar a universidade. Eu estou dizendo que o ensino básico precisa ser prioridade, porque todo o país que se desenvolveu focou no ensino básico, na primeira infância, e acredito que esta comissão deva dar a devida atenção para isso. Para finalizar, eu acredito, acredito mesmo, não é discurso político, não, que corrupção na educação é projeto de poder. corrupção na educação, deputado Diego, não é só para colocar dinheiro no próprio bolso. Corrupção na educação é deliberado e planejado para o sujeito permanecer refém de oligarquias políticas corruptas que depois sequestram o orçamento para elites públicas e privadas. Corrupção na educação é projeto de poder. O cara não rouba na educação só para botar dinheiro no próprio bolso, não. Ele rouba para ter aquele eleitorado para sempre de refém. Eu sou um liberal, como vocês sabem, como vocês colocaram. Não é a minha posição, enquanto presidente da comissão, defender o liberalismo. Eventualmente, eu posso dar uma escapadinha e soltar alguma, mas assim, eu não vou ficar dando discurso sobre liberalismo e nada disso. Mas mesmo como um dos mais liberais dos liberais, o Milton Friedman, dizia que não há liberdade se não há educação. Uma das principais falhas de mercado é a simetria de informação. Se o sujeito sequer tem a educação básica, ele não é livre. O que o liberal acredita por princípio? Que dando liberdade para as pessoas, elas vão tomar as melhores decisões por si próprias do que nós, aqui em Brasília, tomamos as decisões por eles. O cara que está lá hoje, esses 40%, 2 milhões e 400 mil alunos analfabetos, vão tomar a melhor decisão com o dinheiro deles? É óbvio que não, eles não são livres. E é disso que eu queria tratar. Eu sei que nós, como eu disse, o meu período nessa presidência aqui é muito curto. Primeiro, é minha primeira presidência de comissão. Eu vou aprender com o carro andando. Eu vou aprender com o carro andando. Segundo, são 3 ou 4 meses porque vai ter eleição. Terceiro, mesmo que eu fosse presidente o ano inteiro, os problemas do nosso país são tão profundos que eu só vou ver eles solucionados quando o meu cabelo estiver da cor do Tiago Mitrô. E olhe lá, não é trabalho, eu entrei aqui, eu entrei aqui como todo jovem, tolo, arrogante, prepotente, achando que fosse mudar as coisas em um ano. Eu entrei aqui, acho que Dorinha deve se lembrar disso, entrei aqui, vamos fazer, vamos aprovar, e vai ser no primeiro dia, e vai ser relatório, e vai ser projeto, e vai ser o quê? Não sei o que lá, um ano de depressão. Peguei 5 suplências de comissão e toda semana eu fazia, a pobre da minha equipe, se juntar para fazer análise da pauta de todas as comissões que eu era suplente. Teve um dia que eu fui para o hospital, porque eu não aguentava mais. Então, eu sei que eu não vou solucionar todos os problemas durante esse período, curto período que eu vou presidir a comissão, mas pelo menos a gente pode dar um caminho, pelo menos a gente pode dar um norte, pelo menos a gente pode fazer uma diferença, eu acredito que a gente pode fazer uma diferença, senão não estaria aqui, não seria parlamentar, não estaria aqui, não dedicaria minha vida à vida pública, estaria lá fora ganhando dinheiro, não, eu acho que dá sim para fazer, eu acredito que dá sim para fazer, e dá para fazer inclusive com projetos consensuais. Uma notícia boa para os membros, deputados da comissão, deputado Edilvan, eu aprendi com a deputada Marcivânia que eu adoro, eu adoro a deputada Marcivânia, professora Marcivânia do PCdoB, o que é esquisito, porque eu já entrei, eu entrei, eu ainda estava meio independente, ainda estava meio defendendo a pauta do governo Bolsonaro, a Marcivânia teve que me segurar no meu pior momento, quando eu estava cachorro louco, antes de eu amadurecer depois dos outros dois anos. a Marcivânia, ela sempre antes das reuniões da comissão de trabalho, ela fazia um café, e um café bom, não é um café, igual você vai em todo gabinete que você pega um café lá qualquer e um copo d'água, não, servia um café, eu quero fazer isso, aí já vieram me dizer aqui, já vem a Eugênia dizer, não, mas a comissão não tem verba para isso, não, eu tiro do bolso, não tem problema, vamos fazer antes de toda a reunião, a reunião é às nove horas, Eugênia, às nove horas, antes de toda a reunião, desde as oito horas, está lá o café à disposição de todo mundo, para conversar, para comer, para falar qual projeto quer que paute, qual projeto quer que tire, para combinar, para falar, olha, eu vou falar nesse projeto, aí sei lá, o Dilvan fala aqui, eu vou falar aqui nesse projeto, aí o Tiago Mitrô e fala, então eu e o Dilvan, vou te rebater nesse projeto, combina, chega aqui, a gente faz o nosso trabalho de representação, de aprovação, se der para aprovar um projeto por consenso, ótimo, se não der, vamos para a votação, vamos para a maioria, vamos para a obstrução, vamos para o debate, eu gostei muito que o regimento, que o acordo de procedimento aqui da comissão de educação, e essa é outra coisa também que eu gostaria de terminar e falar para os parlamentares, o acordo de procedimento é algo que eu gostaria de trabalhar junto com todos vocês, para rever alguns pontos do acordo de procedimento da comissão de educação, aproveitando que os assessores estão prestando atenção, e eu vou fazer uma proposta, na semana que vem, vou fazer uma proposta, o que vocês aceitarem, está aceitado, o que vocês não aceitarem, eu estou derrotado, e acabou, a gente vai seguir o procedimento, absolutamente democrático, quem não tem acordo nem para seguir o último acordo de procedimento da comissão, vamos seguir o regimento, não tem problema, eu vou fazer o que os representantes dos partidos decidirem, eu estou aqui para conduzir, para solucionar conflito, se eu puder dar uma ideia, uma sugestão tal, eu vou encaixar, agora, se eu não puder, tudo bem, esse é o clima da comissão, eu sei que também está todo mundo em ano eleitoral, em ano eleitoral, o eleitor quer resultado do deputado, muito bem, eu sou o presidente da comissão, eu quero ajudar os deputados a darem resultado no ano da eleição, vai ter dois, três, quatro meses, eu quero que o sujeito apareça aqui, dando entrevista para a televisão, falando do projeto dele, eu quero que ele saia daqui com o relatório dele aprovado, eu quero que ele saia aqui com o projeto dele aprovado, e vai lá, e depois resolve lá na CCJ, porque infelizmente, o modelo brasileiro é bizarro, o legislativo, e as comissões de mérito não tem poder de, terminativo, mas eu estou aqui 100% aberto ao diálogo, eu não sou aqui, aqui, nesta cadeira de presidente da comissão de educação, eu não sou o Kim do plenário que desce o relho e toma processo porque falou duro contra alguém, eu não sou o Kim que aqui na comissão bate boca com o outro, responde provocação, não vou, não vou bater, eu sou o presidente da comissão, e eu tenho respeito pelo cargo de presidente da comissão, eu não me acho nada mais por ser presidente da comissão, eu saio, vou no supermercado, continuo sendo ser humano, compro uma Coca-Cola, bebo uma coxinha, continuo a mesma coisa, não muda nada, não ganho superpoderes sendo presidente da comissão, agora, eu tenho respeito ao cargo presidência de comissão, e isso vocês podem sempre esperar de mim, e o respeito ao cargo de presidência de comissão passa por acordo, cumprir acordo, cumprir aquilo que é dito, se eu falei para um deputado que eu não vou pautar um projeto, eu não vou pautar um projeto, se eu falei para um deputado que eu vou pautar um projeto, eu vou pautar aquele projeto, nem que outra pessoa depois fale outra coisa, nem que eu me prejudique depois, e o máximo que a gente puder fazer de consenso, o máximo que a gente puder aprovar de projetos, que o relatório foi ajustado de modo a atender todas as diferentes bancadas, eu sei que atender o Tiago Mitrô é difícil, ele não está mais aqui para falar mal dele, mas eu sei, eu fui da comissão de trabalho com ele, eu sou liberal também, e ele vinha reclamar do meu relatório, então, eu sei que é complicado, mas dá para fazer, dá para fazer, na comissão, de, o Danilo, que é meu amigo e meu assessor que está me filmando agora, inclusive teve filho recentemente, ele foi o maior assessor na comissão de trabalho, comissão de trabalho, quando, eu estou me alongando muito, mas a comissão de trabalho, quando eu fui nomeado para a comissão de trabalho, o meu líder, Efraim, na época, disse, Efraim não, era o Elmar, ele tinha dito, olha, você vai odiar, eu falo, por quê? Porque só tem sindicalista de esquerda, e foi a comissão que eu mais aprovei projetos, aprovei 30 relatórios, com voto do PT, do PDT, só é mais difícil, mas, com voto do PT, do PDT, do PSB, alinhando o relatório, dá para a gente fazer a mesma coisa aqui, vai ter projeto mais polêmico? Vai, e aí, qual que é o grande objetivo do projeto polêmico? Cada um mostrar a sua posição, é deixar aí, quebrar o pau, dentro do limite do decoro, passou do limite do decoro, aí, tiro das notas aqui gráficas, corta a palavra, acabou, suspende, vamos outro dia, quando tiver mais calma. É isso que vocês podem esperar de mim, e ainda bem, que eu já terminei de falar mal do Tiago, porque ele acabou de voltar, acho que a gente tem um caminho, acho que a gente pode mudar estruturalmente a educação brasileira, vai demorar, vai ser difícil, vai ter resistência de corporação pública, de corporação privada, eu já estou cheio de mensagem aqui, de lobista, tanto de corporação pública, como de corporação privada, que eu já sei o que vai pedir, o cara não precisa nem falar comigo, eu já sei, eu sinto o cheiro do que ele vai pedir. A gente tem como vencer essas duas barreiras, e para finalizar mesmo, citando o Winston Churchill, que para mim, é uma das maiores referências, para mim, aliás, o homem mais importante, do seu século, do seu tempo, se você vai, caminhar pelo inferno, tenha certeza de andar rápido, é isso, vamos andar esses três meses bem rápido, obrigado, gente. Estamos em guerra, petistas e bolsonaristas, se organizam, para defender seus líderes corruptos, e repetir as mesmas velhas mentiras, que você já sabe, o Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição, mas a pergunta que importa é a seguinte, o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim, pela nossa liberdade, como todo exército, temos a nossa vanguarda, e nessa guerra, essa é a nossa. inscreva-se em academia.mbl.org.br